Você era antigo, quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da malvade, você quis, você lutou e conseguiu Você perdiu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu franto eu enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Todos restam recordações Não foque em mim, pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava, você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade É o fim do nosso caso na verdade Todos restam recordações Não toque em mim, pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava, você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Não toque em mim, pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi bater amor pra te ferir sem sentir nada Tchau 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 Tchau